Tia Lila! Bedar, o que foi? Eu estava num sono muito profundo. Isso deve ser por causa dos remédios. Eles estão te deixando cansada. Eu estava sonhando. Então me conte, Bedar, conte o sonho. Não, não quero contar. Não foi um sonho bom. Que horas são? Meia noite. Acho melhor ligar para as crianças, Tia Lila. Olha, Bedar, não é uma boa hora. Eles vão ficar assustados. Ligamos de manhã. Você quer água? E como você está, querida? Qual é o seu nome? É Narin. Narin, tudo bem. Quanto mais calma a senhora ficar, mais vamos conseguir entender a situação do bebê. Compreendeu? E agora relaxe e tente respirar fundo. Fique tranquila, querida. Relaxe. Relaxe. Desligue as máquinas, por favor. Tudo bem. Está tudo bem. O coração do bebê está batendo. Ela é muito saudável. Prepare a sala de parto. Tudo bem. Vai dar tudo certo. Eu tenho um pequeno. É muito bom. Tudo bem. Eu tenho um quarto. Eu tenho um quarto. Eu tenho um quarto. Eu tenho uma mulher. A quem você se parece? Eu achei ela tão parecida com o Azad. Ou eu estou errada? Não. Você tem razão, Narin. Você quer a mamãe? Vem cá, então. Isso. Pode me dar. Vocês se encaixam perfeitamente. Eu queria tanto que o Azad estivesse aqui. E pudesse ver e cheirar ela. Ela lembra muito ele, não é? A minha lindinha. Cuidado. Vá devagar. Pronto. Vida, nós vamos falar com o médico quando sairmos daqui, não é? Ora, Tia Liu, o médico estava aqui agora há pouco. Não fique me apressando. Ele já disse tudo o que tinha que dizer. Ele pode ter esquecido alguma coisa. Quem sabe? Não me deixe nervosa, Tia Liu. As crianças estão esperando por nós. A Narin também. Está bem. Você vai agora. E daí? Ninguém vai roubar o bebê. Ir um dia antes ou um dia depois, que diferença faz? Você vai se cansar por nada. Não seja teimosa. Vamos para casa. Tá bom. Se você quiser, você pode ir para casa. Eu vou ver a minha neta e depois vou para casa. Então está bem. Vamos vê-la. Esqueça o que eu disse. Me desculpe, Bedar. Eu nem me lembro. Como vou esquecer? Olha, Bedar. Na verdade, eu só quero o seu bem. Tia Liu, você quer o meu bem mesmo? Claro. É só falar. Então fique quieto. O quê? Vamos.